Bom dia, pessoal! Hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, só para estar mostrando uma novidade maravilhosa que eu acabei de descobrir aqui na minha orquídea. Eu abaixei ela aqui para estar olhando se estava vindo com alguma haste floral e olha aqui o que eu achei, gente. Duas hastes, uma de cada lado. É a primeira vez que ela vai florir com duas hastes florais. Eu vou estar deixando aqui no cantinho a foto da floração dela. É laranjada, muito bonita. Tem dois meses que eu transferi ela para esse vaso plástico. Eu gravei o vídeo do replante. Vou estar deixando na descrição o link. Quem quiser clicar lá e assistir o vídeo do replante, eu vou deixar lá para vocês. E ela já está super adaptada aqui, olha, cheia de pontinhas de raízes. E com essa novidade maravilhosa aqui, que são essas duas hastes florais. Então, eu estou bem satisfeita com o desenvolvimento dela no vasinho. e conforme ela for se desenvolvendo essas hastes aqui, eu venho para estar atualizando para vocês. Vocês observem que a raiz está super verdinha, olha, está bem molhadinho. Eu fiz a rega ontem, no final da tarde, que é o horário que eu sempre faço. E ontem elas receberam adubação. Ontem foi o dia de eu aplicar o floração. Aí na próxima semana eu aplico manutenção. E o resultado está sendo muito bom aqui no meu cultivo. Espero que vocês curtam aí o vídeo. Tenham todos aí um excelente dia, tá? E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!